Veja nesta edição, estudantes de Belém comemoram o Dia da Raça. TRE percorre escolas de Belém para conscientizar juventude sobre eleições. Dom Herve Krautler fala sobre problemas causados pela construção de Belo Monte. Atos públicos marcarão o dia 7 de setembro em todo o país. Conheça a história de dois irmãos que aprenderam a arte da costura. Exposição na Casa das Onze Janelas revela imaginário e imagens do cotidiano Marajuara. E no quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre os inadimplentes. Hoje é quinta-feira, 5 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição falando sobre o Dia da Raça, comemorado hoje. Nesta manhã, alunos de escolas municipais realizaram desfiles na aldeia amazônica e em bairros de Belém. A dedicação dos estudantes foi destaque no desfile das escolas da Rede Municipal de Belém. Cerca de 700 alunos participam do desfile, que pertencem a mais de 10 escolas da Rede Municipal de Belém. Cada um deles faz questão de mostrar a essência de sua escola. Algumas falaram de violência, outras de meio ambiente e cultura. Um dia de civismo para os estudantes. Eu estou achando maravilhoso, uma experiência única para mim. Eu gosto muito de tocar. Sempre quando eu era criança eu ia no desfile, eu gostava de ver muito. As bandas deram o tom do desfile. Isso é muito bonito, o civismo da garotada, a participação das escolas, dos professores, o reforço da nossa nacionalidade e também do talento musical, da marcha, muito bonito. De todas as idades, os estudantes foram à aldeia amazônica com um único propósito. Eu estou marchando. Você gosta de marchar? Gosto. E agora vamos falar de conscientização política. 2014 será um ano de eleições majoritárias em todo o Brasil. E para incentivar a juventude paraense a participar bem e conscientemente do pleito eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral está percorrendo as escolas de Belém. O voto é permitido no Brasil a partir dos 16 anos. É nesta idade que a juventude está com as ideias afloradas e quer lutar por seus direitos. O que te motivou para vir aqui tirar teu tiro? A vontade de ser cidadã e poder votar em uma pessoa que eu acho que vai mudar a situação do Brasil. Eu espero votar em uma pessoa que possa mudar Belém, Brasil, que mude o que está acontecendo no Brasil nesses dias. Vários jovens aproveitaram a oportunidade de tirar o título de eleitor na própria escola. Para incentivá-los, o Tribunal Regional Eleitoral percorre instituições de ensino de Belém. O projeto é levar esse trabalho até o jovem estudante para que ele possa estar obtendo seu título de uma forma muito mais fácil de poder estar adquirindo esse seu título de eleitor. No início do projeto, nesta escola de Belém dos 50 atendimentos, cerca de 90% foram referentes à emissão do primeiro título de eleitor. O foco é o jovem eleitor, mas os serviços estão disponíveis a toda a população. O projeto Ribeirinho Cidadão vai percorrer 33 comunidades de Almerim na devisa do Pará com o Suriname e o estado do Amapá. Entre os dias 9 e 13 deste mês, as comunidades serão visitadas por uma equipe de juízes, advogados, servidores de cartórios, médicos e enfermeiros. O Tribunal de Justiça do Pará, por meio da comarca de Almerim, coordenará o projeto. Almerim tem uma área de quase 73 mil quilômetros quadrados e é dividido em 121 comunidades. Durante cinco dias, a equipe percorrerá de barco as comunidades no Rio Paru, fazendo audiência de conciliação, reconhecimento voluntário de paternidade, registros de nascimento, habilitação para casamento, emissão de carteira de identidade e atendimento médico. Com a alta do dólar, muitos produtos aumentaram de preço. Equipamentos eletroeletrônicos, como computadores, celulares e televisores produzidos no polo industrial de Manaus, devem sofrer um reajuste de 12%. Com a valorização do dólar sobre o real nos últimos dias, o preço dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos foram reajustados após a indústria repassar o aumento dos custos dos insumos importados. Equipamentos esses, que são fabricados no polo industrial de Manaus e que utilizam elevados componentes importados. Televisores, celulares, notebooks, são alguns dos produtos que sofrerão reajuste de 12% para o consumidor. Os produtos que são totalmente importados, ou desimportadores, esses já sofreram reajuste. Mesmo assim, nós temos aí, as empresas estão segurando para não repassar todo o aumento do dólar. Porque se eu repassar tudo também, vai ficar inviável o preço. Nós acreditamos aí que em torno de 10% a 12% nesse aumento de alguns produtos deve acontecer nos próximos dias. De acordo com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, a melhor opção para os consumidores continuarem economizando é procurar por produtos de outras marcas. Não tem só uma determinada marca A, B ou C ou D. A marca que aumentar menos, ele tem o nível de abril para comprar. De repente não é aquela TV de 43 polegadas, ele pode se contentar com uma de 39 ou com uma de 36, ou seja... Vai depender muito da questão do faturamento, da questão do, desculpa, de quanto ele está disposto a desembolsar em parcelas. Hoje é dia do nosso quadro de direitos. Quem responde nossas questões é o advogado Paulo Barradas, que está com a repórter Patrícia Nascimento, para tirar as dúvidas sobre os direitos do consumidor inadimplente. Patrícia. Exatamente, Marcos. Muito obrigada, professor, por estar aqui conosco com mais uma entrevista. A gente lembra, antes de começar esse bate-papo, de que você pode participar da nossa conversa pelo 4006-9211. Envie a sua pergunta, seu comentário ou até mesmo uma sugestão de tema para as próximas entrevistas. Professor, para começar a falar sobre essa questão da inadimplência, a gente pode começar explicando o que é exatamente esse limite de se tornar inadimplente. Ok, muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui. Inadimplir é deixar de pagar. A inadimplência é a ausência do pagamento, é a mora. Então, quando se adquire um bem qualquer ou um serviço para pagamento em parcelas, ou para pagamento num momento futuro, a inadimplência é a ausência desse pagamento num momento aprazado, num momento combinado, num momento oportuno. É muito importante o consumidor saber que quando eu compro, por exemplo, uma televisão, acabamos de falar aí dos televisores, o financiamento desse pagamento, o pagamento em parcelas, não é uma gentileza, um favor do meu fornecedor. Provavelmente ele recebeu o valor desse televisor à vista, mas existe uma outra empresa chamada financeira, que pode até ser do mesmo grupo, mas a financeira vai quebrar este valor mensalmente para mim e vai sobre ele colocar um acréscimo que é a remuneração deste serviço que ela está me vendendo de parcelar o preço do produto que eu adquiri ou do serviço que eu adquiri. Então, o crediário, o crédito, ele é um serviço que o consumidor está comprando, então também é abraçado pelas normas do direito do consumidor. Então, o consumidor não fica devendo para a empresa em que ele comprou o produto, mas sim para a empresa operadora do cartão de crédito. Ele fica devendo ou para a operadora do cartão de crédito ou para a financeira, caso tenha sido um financiamento direto. Então, a inadimplência é um fato previsível no financiamento. Quando o financiamento é feito ou quando o pagamento é futuro, é combinado, é uma das possibilidades que se aventa, desde então, no momento do contrato, é que esse pagamento não seja feito na hora certa. Então, dever não é crime, inadimplir não é crime. As pessoas não podem ser presas por dívida. A única dívida que gera prisão é dívida de caráter alimentar, a pensão alimentícia, por exemplo, essa não pode ser devida, mas não é o nosso assunto, o nosso assunto é financiamento. Porque existem empresas, inclusive em Belém, que ligam para o consumidor dizendo você não vai pagar, eu vou mandar prender você. Isso é uma mentira deslavada, isso é desleal, é desonesto, é proibido, a lei não acata isso. Ninguém pode ser preso por dívida. É claro que as pessoas têm que pagar, é claro que o que se combinou, o que a gente se propôs, a gente tem que honrar. É óbvio também que as condições futuras, a gente, quando fez o financiamento, foi para pagamento futuro e a gente não sabe no futuro quais as nossas condições e existem os acidentes, os imprevistos, etc. Mas existem juros e existe multa para compensar esta nossa falta de honradez. No caso, não honramos o débito ou aquele pagamento no momento em que deveríamos fazê-lo. Para isso, vamos remunerar aquele capital que vai ser atrasado com juros e multa. Muito simples. Agora, doutor Paulo, existe uma regra legal que determine com quanto tempo de atraso de pagamento de uma parcela, por exemplo, a pessoa passa a se tornar inadimplente ou fica a critério de cada credor determinar isso em contrato, em cláusulas, enfim? A inadimplência é automática. Não paguei a parcela ou o que devia ter pago no dia que deveria tê-lo feito, já sou inadimplente. Já inadimpli, já passo a ficar sujeito à cobrança de juros e multa. Por quê? Porque quando é feito o crediário, é calculado pela empresa que me fornece o crediário quanto seria o valor daquela parcela no dia em que eu vou pagar. Se eu pagar depois, eu vou ter um acréscimo. Em compensação, se eu pagar antes, eu vou ter um decréscimo e eu tenho o direito de exigir isso. Por exemplo, se eu tenho um financiamento de 10 parcelas e na quinta eu resolvo quitar as parcelas posteriores, eu vou pagar com um decréscimo, porque aquele valor era do pagamento delas no dia em que a gente combinou e eu estou pagando bem antes. Agora, existe também aquela questão de que o inadimplente fica impedido, digamos assim, de fazer outro tipo de compra em crédito também, porque tem o seu nome registrado no serviço de proteção ao crédito. A gente também tem um limite, alguma coisa nesse sentido? Em geral, o inadimplente tem o seu crédito prejudicado por conta da inadimplência. Antes do seu nome ser inscrito em qualquer dessas listas, enfim, o consumidor tem que ser informado que o nome dele vai ser inscrito e que, a partir daí, o crédito dele vai ter restrições. Por quê? Porque o nome dele pode ser inscrito sem que ele saiba por um erro, por uma troca de dados, por uma troca de CPF e o nosso crédito é um patrimônio nosso que a gente pode dispor a qualquer momento, que a gente pode usar a qualquer momento, nós podemos precisar dele e não é qualquer fornecedor que pode abalar o nosso crédito ou, pelo menos, fazê-lo impunemente. Existe um preço para isso. Se eu nunca comprei a crédito e tive o meu nome, por erro de uma financeira qualquer, inscrito numa dessas listagens e que houve restrição para o meu crédito, eu tive um abalo sério e esse abalo custa dinheiro e eu devo procurar o Poder Judiciário para me ressarcir desse abalo. Nesse caso, o PROCON não seria o órgão competente? O PROCON é um dos órgãos de proteção do consumidor, tem um papel maravilhoso, extremamente importante, mas o PROCON só traz as coisas para a forma da lei. O PROCON não possui o condão de me advogar ou de ver a minha causa pessoal. O que ele pode fazer é fazer com que o fornecedor, a partir daí, haja na forma da lei, mas para todo mundo. Ele não vai ver a minha causa específica. A minha causa específica deve ser tratada ou na vara específica do consumidor, se tratar de uma relação de consumo ou numa vara comum, cível, se tratar de outro tipo de relação comercial. Tá certo. Muito obrigada, professora. A gente continua conversando no próximo bloco. Você que está em casa nos assistindo pode participar pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Foi divulgado ontem o balanço final de uma ação de fiscalização feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com o Ministério Público do Trabalho e Polícia Rodoviária Federal. O projeto percorreu propriedades rurais no Pará para verificar a situação de trabalhadores em regime de escravidão. A operação Libertos resultou na apreensão de 25 armas de fogo, 58 munições de vários calibres, de três motosserras e na detenção de um homem. Os auditores do Ministério fiscalizaram cinco propriedades rurais nos municípios de Mojú e Tailândia, no Nordeste Paraense. Um estudo realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro revelou que os produtos madeireiros da Amazônia possuem alta carga tributária. A ideia é que o levantamento sirva de base para buscar, junto ao governo, a desoneração do setor. A pesquisa também vai estimular o aumento da legalização desse tipo de atividade que muitas vezes é praticada de forma clandestina. A Amazônia brasileira abriga a maior reserva de madeira tropical do mundo. Dados do Instituto Imazon apontam que o setor florestal na região gera em torno de 200 mil empregos e produz cerca de 14 milhões de metros cúbicos de madeira em tora por ano. Mas o setor enfrenta dificuldades. Um estudo realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro apontou que os impostos sobre os produtos madeireiros amazônicos são altos, em média 32%. É necessário urgentemente a gente dar uma solução para a economia madeireira na região amazônica. E é fundamental nesse fortalecimento do setor florestal a gente discutir medidas que efetivamente garantam que a produção madeireira vem de áreas manejadas sob manejo florestal. De acordo com o estudo, a desoneração do setor madeireiro da Amazônia traria impactos positivos para a economia local. Além de reduzir o preço dos produtos para o consumidor final, os incentivos fiscais também podem ajudar a diminuir a extração ilegal de madeira. A questão dos incentivos tributários, da desoneração, etc., é central para trazer para a economia formal uma parte importante do setor que hoje opera na ilegalidade. Ao mesmo tempo, para proporcionar àquelas empresas que operam na legalidade maiores condições de competir com um mercado que hoje é bastante perverso. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Castanhal, no nordeste do Pará, 60 toras de madeira da espécie Acapu que estavam sendo transportadas ilegalmente. De acordo com a PRF, os 18 metros cúbicos da madeira não possuíam nota fiscal nem guia florestal. O condutor do veículo informou que a carga saiu do município de Mojú e deveria ser entregue em Santa Maria do Pará. O flagrante foi considerado crime ambiental e a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Castanhal. E você acompanha ainda nesta edição, Dom Herve Krautler fala sobre problemas causados pela construção de Belo Monte. Atos públicos marcarão o dia 7 de setembro em todo o país. Exposição na Casa das Onze Janelas revela imagens do cotidiano Marajuara. E voltaremos a falar sobre inadimplência. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias exibindo a quarta parte da entrevista com Dom Herve Krautler. O bispo da Prelazia do Xingu no Pará fala sobre as mudanças e os problemas que estão acontecendo na região com a construção de grandes projetos hidrelétricos. Agora Belo Monte é um impacto que a gente nunca imaginou. Para mim Transamazônica foi um impacto, mas não tem nem comparação, nem de longe tem comparação com o impacto agora da usina hidrelétrica da barragem de Belo Monte. Quem não viu não vai acreditar. O estrago praticamente em termos de agressão ao próprio meio ambiente já em grande parte já está feito. É irreversível, irrecuperável. Tem comunidades que foram arrasadas. Por exemplo, estou pensando em Santo Antônio, uma vila Santo Antônio na Transamazônica que eu assisti como padre ainda antes de ser bispo. Não sobrou nada, nem pedra sobre pedra. Foi arrasada. Primeiro, prometeram que iam construir uma outra vila. Nada disso aconteceu. Esse povo está espalhado pelo mundo. Eu não sei nem onde estão agora. E a outra coisa que está pairando sobre a cidade de Altamira é também mais ou menos a mesma coisa de desalojamento e reassentamento. Não sei como que vão fazer, porque um terço de Altamira vai para o fundo. E se você pensa, Carol, Altamira tem 120, vamos dizer, 120 mil habitantes, então um terço são 40 mil. 40 mil pessoas para onde vão? Estão prometendo agora casas de concreto. Estão dizendo que esse é o último grito agora. Mas nós estamos no clima tropical. Eu não sei como que vai funcionar. Depois, logicamente, com esse desalojamento, essa tirada desse povo, de seu hábitat, de seus costumes, isso vai ser um impacto que não é tão fácil de realmente viver. Não sei em que vai dar. Eu estou com medo que esse povo vai entrar em pânico no dia que vão dizer, olha, essa família, vocês têm que sair. Eu me lembro que tem um funcionário, por exemplo, que ao longo de anos ele construiu a sua casa. Fez isso, fez aquilo, aquilo outro, depois melhorou. E empregou sua força também, seus ganhos numa casa, não vou dizer que é uma mansão de rico, mas uma casa popular, muito chique, diríamos, né? Com o próprio esforço, ele fez isso. Agora, de repente, ele vai ter que sair. E vão fazer o quê? Ou vão dar para ele uma casa de concreto, desse jeito, não sei, numa dimensão muito menor, muito menor. Eu vou dizer quase que ele vai mudar de uma casa para uma gaiola, que é terrível. Ou então vão olhar essa casa e vão dizer, não, essa casa vale tanto e vão dar o dinheiro para ele. Mas com esse dinheiro que ele é, esse dinheiro de indenização, ele jamais vai fazer de novo essa casa que ele fez. Então são problemas que nos atingem profundamente. E como igreja, nós também somos desafiados. Como que vamos fazer? A Receita Federal deve liberar na próxima segunda-feira a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física. O dinheiro será depositado no próximo dia 16. Todos os anos são liberados sete lotes regulares. O último está previsto para 16 de dezembro. E para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. A Receita também disponibiliza aplicativo para tablets e smartphone. O dia 7 de setembro será marcado por diversas manifestações. Líderes sindicais, movimentos sociais e estudantes já confirmaram a realização de atos públicos no dia que marca a independência do Brasil. Há quase 20 anos, o grito dos excluídos ocorre nesta data. Mais de 50 movimentos estão envolvidos no grito deste ano. Durante coletiva na sede da CNBB em Belém, foram divulgados detalhes do evento. Neste ano, o tema central da mobilização é a juventude na Amazônia. Uma temática muito acertada, a questão da juventude. No geral, o tema é a juventude da Amazônia em defesa da vida e contra os grandes projetos de destruição e morte. E dentro desse eixo da juventude tem vários aspectos. Um, por exemplo, é o extermínio da juventude. Então, a juventude, em especial da periferia, sujeita a vários problemas sociais, o jovem negro em especial, mas trazendo para a nossa região o jovem indígena, por exemplo, que luta pelo território, pela sua terra, contra o impacto das grandes hidrelétricas, ou dos projetos de mineração, ou do agronegócio. Então, a juventude, esse ano, é o foco central. A concentração do grito será na Praça Santuário, a partir das 7 da manhã deste sábado. E esperamos que o governador aguarde a passagem do Grito dos Excluídos, para ouvir as demandas que a população, do qual ele é o governante maior, exponha as suas demandas para que o governo do Estado, de fato, não apenas no discurso, mas ouça e implemente essas demandas. O Grito dos Excluídos é realizado sempre na Semana da Pátria, em contraponto ao Grito do Ipiranga, que marcou a independência do Brasil. Entretanto, para os movimentos sociais, até hoje, o país permanece economicamente dependente dos países estrangeiros. A preocupação dos manifestantes é mostrar que a insatisfação é geral. São dez eixos temáticos que vão transitar, tanto da questão da criminalização de quem luta pelos seus direitos, pela precarização do trabalho dos trabalhadores, pela exigência de serviços públicos com qualidade, pelo não pagamento da dívida pública, pela defesa do meio ambiente da Amazônia, contra os grandes projetos que são impostos na região historicamente. São vários eixos que abordam vários aspectos que são importantes para a Amazônia e para o Brasil. E agora vamos falar de saúde. Todos os municípios paraenses receberão 30 mil doses de vacina contra a catapora distribuídas pela Secretaria Estadual de Saúde Pública. Ela segue as orientações do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e tem como objetivo reduzir em cerca de 80% as hospitalizações por causa da catapora. Incluída na tetraviral, a nova vacina vai compor o calendário nacional e será ofertada para crianças de 15 meses de idade que já tenham recebido a primeira dose da tríplice viral. A vacina tem 97% de eficácia e raramente causa reações alérgicas. Ela também ajuda na prevenção, controle e eliminação de doenças como sarampo, cachumba e rubeula. E vamos voltar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com o advogado Paulo Barradas, falando sobre direitos do consumidor inadimplente. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. E a gente começa esse segundo bloco respondendo a perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Paulo, a Ana Cleide da Pedreira, do bairro da Pedreira, em Belém, ela diz que comprou um carro e parcelou de 60 vezes, de forma financiada, né? E segundo ela, com juros abusivos. Ela quer saber o que ela pode fazer, onde ela pode reclamar ou se ela deve realmente contratar um advogado. O consumidor que acabou sendo envolvido por uma proposta tentadora de ter o carro novo e, por isso, acabou contraindo uma dívida com juros abusivos, não tem outro jeito. Tem que ir a juízo, tem que ser através de advogado para se questionar o quantitativo desses juros, se está dentro ou se está fora da faixa legal. Bom, a Mari Nilza, do bairro do Marco, aqui em Belém também, fez um pagamento de uma conta de um débito, né, que ela tinha em uma loja, numa farmácia, que funciona também como um operador bancário, né, como uma agência bancária. E o pagamento desse débito não foi registrado na loja e ela teve seu nome restrito, registrado no sistema de proteção ao crédito. Ela diz que se dirigiu à loja, se dirigiu à farmácia para obter informações e saber como ela poderia resolver. Pediram que ela aguardasse durante cinco dias e até agora ainda não houve a resolução do problema. O que ela deve fazer? De quem é a responsabilidade? Da farmácia ou da loja? A telespectadora teve um prejuízo por erro, sabe-se lá da loja ou se da operadora, enfim. O relacionamento entre eles é problema deles. O fato é que a consumidora pagou a sua conta na data certa. Ela não está inadimplente, não pode ter seu crédito bloqueado, em hipótese alguma. Se teve, a loja que efetuou o bloqueio do crédito para um consumidor que estava inadimplente, errou e deve pagar por esse erro. Deve a telespectadora tanto procurar o PROCON para que faça o registro dessa situação, corrigindo assim para os próximos eventos, e deve procurar um advogado para ingressar em juízo porque ela vai ser indenizada por esse abalo de crédito que ela teve absolutamente indevido. Ela foi vítima. Agora, uma outra questão que é muito recorrente também, doutor Paulo, é a forma de cobrança dessas lojas, dessas operadoras de crédito ao consumidor. O que é permitido? Ligar à noite, ligar aos finais de semana, ligar para familiares, para vizinhos. Isso é permitido? Olha, a cobrança é uma tentativa amigável de se compor o pagamento aí na inadimplência antes de se ir a juízo, que o caminho normal é resolver se isso é em juízo. Não pode, no entanto, o fornecedor, aquele que está vendendo o crédito, vendendo o serviço crédito, expor o devedor a constrangimentos, ao ridículo. Não pode ligar fora de hora, não pode procurá-lo no seu trabalho, não pode espalhar por toda a vizinhança que aquela pessoa está devendo. Ele não pode ser, de forma alguma, exposto ao ridículo. Essa tentativa de cobrança amigável tem que ser uma tentativa de seduzir o devedor a ver vantagens no pagamento daquela forma. Se não houver vontade do devedor, não pode o fornecedor praticar nenhum ato, além de que cobrar em juízo, porque nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos. Agora, doutor Paulo, na tentativa da quitação desse débito, o consumidor pode fazer uma proposta de pagamento ou isso é apenas um direito do credor? Ele pode dizer, eu só posso pagar determinada quantia mensalmente. Isso é possível? O consumidor pode fazer, isso é juridicamente possível, uma renegociação de seu débito. Eu devo ainda algumas parcelas, não tenho condição de pagar aquele montante, porque a minha vida, desde que eu contraí o crédito para cá, mudou. E eu junto aquilo tudo e vou lá com o meu fornecedor do serviço e discuto, olha, não tenho condição de pagar isso, bora juntar tudo isso, redividir em uma quantidade diferente de parcelas, desde que a parcela caiba no meu bolso. Deve também o consumidor ficar atento para neste momento da renegociação não acabar sendo explorado, porque é um momento de necessidade dele e ele não pode ser explorado, não pode ser a ele aplicado um juro muito grande, porque aí diria, poderia pensar o fornecedor mal intencionado, ah, vou aproveitar que ele está aqui se confessando inadimplente e confessando que não tem condições para aplicar um juro escorchante nele, para que ele possa pagar um número muito grande de parcelas para o juro ser bem grande. Isso não pode acontecer, o consumidor faz a tentativa de negociar. Se não houver essa possibilidade, o próprio consumidor pode buscar a justiça, buscando uma renegociação justa para o seu débito, não há problema algum. Está certo, muito obrigada, professor, pela sua participação. A gente lembra que você pode enviar sugestões de temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. Na próxima semana, o doutor Paulo Barradas estará novamente aqui conosco para tirar mais dúvidas dos consumidores. Marcos, é com você. Quem quiser aprender uma nova língua, já estão abertas as inscrições para o curso livre de alemão, em Belém. O projeto é uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e a Casa de Estudos Germânicos. Os candidatos devem ter ensino fundamental completo. A matrícula é feita através do site da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa. Se o candidato for professor, servidor ou aluno da UFPA, terá desconto na taxa única de matrícula. A arte de costurar é uma profissão milenar. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de dois irmãos que aprenderam o ofício com a família e transformaram em profissão. Um trabalho que exige criatividade e disposição. As linhas e agulhas misturadas aos tecidos dão forma e cor às roupas. Mas para chegar a este acabamento hoje, eles precisaram começar. E começaram a partir da necessidade. Márcia costura desde os 16 anos. O contato com este ambiente surgiu a partir do simples desejo de ter uma roupa para sair. Eu precisava, no final de ano, sempre queria uma roupa diferente, escolhia um modelo e as minhas tias nunca faziam para mim. Eu ficava esperando até meia-noite, uma hora que eu ia sair da casa da minha avó, que eram as minhas tias que costuravam para mim. E sempre ficava esperando, vários anos. Aí teve um ano que eu não aguentei no raiz e fui. Eu digo, agora eu quero costurar. Peguei a máquina velha da minha mãe, isso sem acabamento nenhum, só na reta. Fui e fiz a minha primeira roupa. Para Francinei, irmão de Márcia, a história foi um pouco diferente. Ele não queria uma roupa para sair. Desde a adolescência era alto e suas roupas sempre precisavam de ajustes. Sem ter quem os fizesse, ele resolveu usar a máquina de costura. Eu era criança, 12, 13 anos. Eu precisava que fizesse ajustes, algumas coisas para mim. Não tinha ninguém para fazer. Minha mãe precisava de ter eu trabalhando, ficar sozinha em casa. Aí resolvi pegar na máquina e a coisa fluiu fácil. Francinei costura desde os 14 anos. O ofício causa alguma surpresa aos clientes por ele ser homem. Mas isso não o incomoda. Ele até brinca com a situação. Às vezes chega, tem alguém que costure lá. Aí vem, quando chega aqui, cadê a costureira? Sou eu. Aí a pessoa se assusta um pouco. Mas e aí, como é que você lida com isso? É normal. É normal. Tenho uma clientela muito grande. São mulheres, elas conversam comigo. É uma coisa normal. Um talento de família. Márcia e Francinei aprenderam a costurar em casa. O pai era o faiate e a mãe costureira. E o que para eles começou como uma simples brincadeira, hoje é trabalho sério. Eles são mitos e empreendedores. Eu me sinto bem, me sinto realizada. Gosto muito do que faço. Trabalhei em lojas, livrarias. Aí fui para Macapá, trabalhei lá. Quando eu voltei, fiquei procurando emprego e, ao mesmo tempo, costurando. Aí minha clientela foi aumentando, aumentando, aumentando. Fui estudar na escola de teatro. Tenho conhecimento lá de pessoas. E a clientela foi aumentando mais ainda. Foi que eu comecei a costurar para, além de roupas finas, roupas casuais, para teatro, para carnaval. A Belentur realiza até sábado a seleção de pessoas para o projeto Amigo do Turista, que acontecerá de 7 a 20 de outubro, durante o Cídio de Nazaré. O projeto pretende instalar 12 pontos de informação turística em locais estratégicos de Belém. O candidato deve ser maior de 18 anos, está cursando ou ter completado o ensino superior ou técnico, ter fluência em inglês ou espanhol e disponibilidade de 6 horas diárias. Os selecionados irão receber ajuda de custo e certificado de participação. Mais informações pelo telefone 3230 3926. Imagens do cotidiano Marajoara estão em uma mostra no Salão da Casa das Onze Janelas. A exposição Entre Atro da Luz, do fotógrafo Luiz Braga, está aberta aos visitantes até o dia 29 de setembro. Para o apreciador e professor de artes, a fotografia revela olhares sobre as realidades vividas no cotidiano. Acho que é de muita importância nós termos estar aqui na exposição, mas também ser monitorados. Por exemplo, eu posso ter a compreensão do contexto, mas tem pessoas que não vão vir aqui e não vai ter essa compreensão, não vai ter certas denúncias que a fotografia também está expondo. E nós estamos a par de muitas coisas que a fotografia mesmo vem fazer uma denúncia. As fotografias mais recentes foram feitas em uma comunidade quilombola no Marajó. Primeiro um projeto de trabalhar o próprio espaço, que é a primeira foto que está ali, que é uma foto do vazio. Depois a ideia de que as obras têm como se fosse uma alma que continua permanente, mesmo depois que elas encerram a exposição, depois que são tiradas da parede, como se elas continuassem impregnadas nas paredes e na mente das pessoas que visitaram as exposições. Para essa imagem eu escolhi a imagem da banista, que é uma imagem muito conhecida minha. Depois eu desenvolvi a ideia do vazio que eu me encontrava, que são essas imagens noturnas, que não tem ninguém, são imagens, de certa maneira, até introspectas e tristes. Até o momento em que eu tenho o reencontro com a alegria de fotografar, que foi na comunidade do Pau Furado, em Salvaterra, onde de fato eu recuperei a tranquilidade, a paz e a cumplicidade para desenvolver o meu trabalho, tal qual eu entendo. A comunidade quilombola Pau Furado fica localizada no município de Salvaterra, na região do Marajó, no Pará, onde também estão outras comunidades remanescentes de quilombos. A realidade dessas populações é marcada principalmente pela luta por direitos territoriais. Para Luiz, mais que situações de pobreza, como se poderia pensar, as imagens retratam... Simplicidade, porque são pessoas simples, mas elas vivem em harmonia com o lugar delas, elas conhecem a floresta, as crianças, o que me encantou mais ainda, as crianças conhecem a floresta, conhecem as ervas, conhecem os chás, as frutas me levaram para passear, para conhecer os igarapés. Quer dizer, tudo isso demonstra uma harmonia que está se perdendo na cidade. Eu acho que é necessário a gente poder olhar elas e saber que elas são daqui também, e é do teu cotidiano, da tua cultura, e tu vive tudo isso, só que tu esquece de olhar com um olhar mais delicado, com um olhar mais sensível, e acaba ignorando, tanto com uma questão mais interiorana, quanto uma coisa mais violenta, porque, querendo ou não, principalmente as imagens das pessoas, elas causam um certo impacto. As pessoas geralmente procuram ignorar isso, procuram sempre uma beleza estética de um padrão. Eu acho que isso é muito bonito, tu viver, reviver isso. Luiz Braga já realizou mais de 70 exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. A primeira aconteceu em 1979. A arte pode ser denominada como um olhar especial sobre a realidade, e a fotografia é uma expressão de linguagem que realiza esse diálogo. Eu acho que a fotografia tem cada dia mais se afirmado como uma arte que discute o cenário, uma arte que revela consciências, é uma arte que cada dia mais está se popularizando, que não se discute mais, a fotografia é arte como era no início da minha carreira. Hoje, a fotografia é ponto arte. Ela, inclusive, serve de suporte para muitos artistas que, historicamente, usavam pintura, ou colagem, ou desenho, e que hoje se apropriam do meio fotográfico para elaborar suas obras. Então, eu acho que a fotografia vem crescendo, inclusive em termos de valorização no cenário da arte contemporânea. Isso é muito bom, porque eu acho que eu sempre tive essa fé e sempre acreditei nisso. Eu acho que a fotografia vem crescendo, E no próximo dia 19, às 7 horas da noite, no Salão da Casa das Onze Janelas, haverá um encontro aberto ao público com a presença do fotógrafo Luiz Braga, do curador da exposição Armando Queiroz, e do escritor João de Jesus Paz Loureiro, que fará uma leitura poética sobre a exposição. A entrada é franca. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho